Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dani e hoje eu vim mostrar pra vocês as plantas que eu consegui recuperar das coxonilhas. Gente, foi uma guerra. Eu tô mostrando três aqui de início, mas a quarta foi a que mais me deu trabalho, a que mais me desesperou e olha, eu sofri demais, porque quando a gente tá com aquela planta linda, maravilhosa e do nada você vê a planta morrendo, ficando deformada, ficando feia, eu pelo menos eu fico desesperada, né? E eu tentei muita receita, gente. Eu tentei, eu assisti tanto vídeo ensinando a combater coxonilha, só que nunca consegui ter resultado. Era assim, coisa que durava pouco tempo e já infestava de novo. E como eu falei no outro vídeo pra vocês, e foi tudo muito rápido, porque eu tava sem bateria e tava sem memória no aparelho, né? Mas hoje eu vim gravar pra vocês, pra mostrar como que foi que eu resolvi a praga da coxonilha e que tem continuado com o resultado. E eu faço a cada 15 dias ou 20 dias, tá? Pra manter. E as minhas plantas, elas voltaram a ficar bonitas e saudáveis. Eu mostrei esse vaso de Debe pra vocês no outro vídeo, bem lá, logo que eu voltei. E ele tava lindo demais, ele não tinha nenhuma mancha, ele não tinha esse problema nas folhas, tá vendo? Aí do nada a planta começou a ficar deformada e depois eu voltei e gravei outro vídeo pra vocês dizendo que eu ia ter que tirar do substrato, lavar e plantar de novo. Aí eu recebi um comentário, eu esqueci agora de o nome da inscrita, gente. Me desculpem, é porque é muita correria e é tanta coisa pra eu falar que eu acabo esquecendo, mas eu quero muito agradecer ela. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber, porque ela me chamou lá no Instagram e me passou o nome do Carrapaticida. Só que eu não consegui encontrar o que ela me passou. Eu procurei muito e não consegui. Aí eu acabei comprando um outro, que também fez um efeito maravilhoso e limpou assim as minhas plantas. Gente, essa aqui, coitada, ela vivia num estado que eu morria de dó. Ela tá se recuperando, todas estão se recuperando, né? Mas ela era uma que era atacada demais. Eu pensava que não, tava lá a planta toda, com a folha toda deformada, toda feia e eu preciso até fazer uma limpeza no vaso, né? Por conta dessas folhas secas, que isso aqui ajunta fungo se a gente não limpar. Mas ela melhorou assim, em vista do que ela tava, 90%, tá? Ela ainda tem um pouco mais pra melhorar. Essa aqui é uma Echeveria Multicauli e ela é uma planta que sempre tinha coxonilha. Eu procurava, eu vi as folhas deformadas, podia ter certeza que era coxonilha, tá? E eu consegui limpar ela com uma aplicação. Eu acho que eu fiz... Não, minto, eu fiz duas aplicações até agora. E não aparece mais. É inacreditável, é muito bom. E se aparecer, pode ter certeza que eu vou borrifar o carrapaticida. A Debbie, vocês lembram como ela tava bonitona, né? E aí, do nada, as folhas começaram a ficar feias. E aí, eu tentei uma receita, tá? Essas que a gente olha nos vídeos no YouTube e não deu certo. Eu não sei se eu faço alguma coisa errada com a água e o detergente, mas foi essa receita que eu usei e eu acabei queimando toda a folha, tá? Já tentei várias vezes água com detergente, também nunca consegui. Tem gente que consegue e eu sou uma das pessoas que não consegue. E com o carrapaticida, eu consegui. Olha só como ela já tá melhorando o aspecto das folhas. Ela tava muito feia. As folhas estavam todas pra baixo, todas deformadas. Quando eu falo deformada, é isso aqui, ó. Ela perde o formato redondinho da folha e ela começa a aparecer essas dobrinhas aqui, ó. E a Debbie, a gente sabe que ela não tem a folha feia assim, né? Então, eu recuperei bastante essa planta já e tô muito feliz com o resultado. Eu preciso tirar as folhas secas de todos os meus vasos. Eu preciso comprar uma pinça, porque quando a gente toca na folha, sai a pruína, né? Então, pra evitar ficar tocando, eu preciso comprar uma pinça daquelas de retirar folha, de jardinagem, né? Aí tem aqui a goiabinha, que vocês vão entender agora o que é folha deformada, quando eu falo, ó. A goiabinha por si só, ela já tem uma deformidade nas folhas, né? Dificilmente uma goiabinha tem a folha perfeita. As do Instagram, eu pensei que era só a minha, mas lá no Instagram tem bastante goiabinha com a folha. Mesmo com a planta bonita, a folha tá meio deformada. E a minha ficou horrível. Olha, ela tá se recuperando, o miolinho dela já melhorou muito. Ela tava empesteada de coxonilha, gente. Empesteada. Tem muita mudinha lá embaixo, só que elas estavam detonando as mudinhas. E aí, quando eu percebi que as folhas começaram a ficar feias, igual as da Debbie, eu corri pra olhar e era a coxonilha. E ela já também, é uma planta que também já tá se recuperando. Ela tá com esse queimado nas folhas, porque a goiabinha aqui comigo, ela não gosta de muito sol, não. E aí eu fui tentar insistir em deixar ela, né? No sol pleno. E ela deu uma queimada, ó. Ficou bem judiada, mas eu já não deixo mais. Eu já peguei o esquema dela, né? É uma planta que não gosta. Por mais que eu queira que as minhas plantas, elas fiquem a sol pleno, tem umas que não vai. E a goiabinha é uma delas. E a quarta planta que eu vou mostrar pra vocês, que foi assim a primeira, que me deu muito trabalho desde que chegou aqui, gente. É quem? Olha aqui, ó. A dona Angel. Essa planta é linda, maravilhosa. É o sonho de muito colecionador. E a minha, ela tava muito bonita. Mesmo dando muito trabalho, quando ela era uma mudinha menor, ela era muito linda. Porque eu sempre tava de olho e sempre tava limpando, né? Ela veio com duas rosetinhas bem pequenininhas. Eu vou deixar a foto se eu encontrar, passando aqui no vídeo. E vocês vão ver como ela era bonita. E aí eu mudei, eu coloquei ela num vazinho bem pequenininho, porque a roseta era pequena. E aí, conforme ela foi crescendo, eu passei pra um vaso maior. E conforme ela foi crescendo e desenvolvendo mais brotações, era bem difícil olhar por entre as folhas, né? Só que essa planta, eu acho que ela é muito doce. O nome dela tinha que ser pote de mel, tinha que ser Hannah e sei lá o nome. Só não tinha que ser Angel. Porque, gente, como me deu trabalho e eu até pensei em desistir, tá? Eu mandei uma muda dessa pra Maria, lá de Pernambuco. E ela vai, ela vai saber do que eu tô falando, porque, olha, que plantinha difícil, viu? E Maria, um beijo pra você, tá bom? Toda vez eu quero mandar um beijo pra você e eu acabo me esquecendo. Aí eu peguei a Angel e acabei me lembrando agora. E aí, pessoal, eu procurei esse carrapaticida que a inscrita me passou, ela foi lá no Instagram, teve todo o trabalho de me ensinar a fazer tudo, só que eu não encontrei. E aí eu acabei no desespero, porque eu já não sabia mais o que fazer com essa aqui. Eu acabei comprando esse carrapaticida que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? E, gente, isso aqui é um santo remédio. Olha, eu não tenho mais problema com coxonilha nas minhas plantas. Eu consegui combater a coxonilha com esse vidrinho aqui. É igual eu falei pra vocês lá no outro vídeo, tem que seguir a bula. A bula tá aqui, é só você soltar aqui do plastiquinho. Ele foi super barato. Então, assim, tem que fazer na medida que manda na bula. Eu não vou falar pra vocês fazerem a olho nu, porque eu não sei se adianta e a gente não quer perder nossa planta. Então, a melhor coisa, por mais que sobre o produto e... como ele manda fazer em uma certa quantidade, eu não tenho tantas plantas pra usar os 5 litros, né? Você pode fazer os 5 litros ou os 10 litros. Então, eu fiz os 5 litros e eu usei a quantidade necessária e o resto eu descartei. Eu não ia guardar porque eu não sabia se ia fazer o mesmo efeito ou não. Eu acredito que não, por ser tanto tempo, né? E aí eu acabei jogando fora o restante. E aí, quando eu precisar, eu vou lá e compro outro frasquinho, porque ele é barato, tá? E ele resolve muito. Então, quem tiver aí com problema de coxonilha, pulgão e outros bichinhos, pode tentar usar o Botox. Às vezes, o que serviu pra mim pode não servir pra você. Mas eu já tentei muita coisa no meu tempo de cultivo e isso aqui foi o que me ajudou demais. E aí, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu usei. Eu comprei esse frasco aqui. Eu esqueci o nome, né? Agora, pra variar, né? Porque eu sempre esqueço. E pulverizador, lembrei agora. Comprei esse pulverizador. Esse aqui eu paguei R$25,00 e ele faz um litro, um litro e meio, um litro e pouquinho, tá? E aí, você faz a medida, né? Em um balde e coloca a quantidade aqui dentro. E aí, você dá umas 3, 4 bombadas. Ele tá cheio de ar, por isso que ele não vai descer, ó. E aí, você, ó, pulveriza. Eu não vou jogar na minha planta, porque como tá o tempo bem... bem úmido aqui, eu não quero que ela fique tão molhada. Eu deixei a Angel pegar uns 3 dias de chuva, porque ela tava precisando hidratar. Ela tava bem desidratada, ela ainda continua bem feia, mas ela vai se recuperar, porque agora ela não tem mais coxonilha e não tem mais o que impeça ela de desenvolver, né? Ela tá num bom substrato e tudo, então agora ela vai ficar bem. Daí, eu usei o pulverizador, eu deixava a planta muito molhada. Quando eu aplicava, quando eu apliquei, eu deixava pingar, gotejar mesmo. Eu passava em cada cantinho, todo o espacinho, eu borrifava a planta, tá bom? Eu pulverizei muito. Eu deixei ela bem encharcada, joguei no substrato, porque tinha coxonilha no substrato também. Outra planta que me deu muito trabalho com coxonilha, coisa que ela não tinha, mas ela pegou dessa aqui, tenho certeza, foi a querência. Só que eu também consegui combater a coxonilha dela, mas as que me deram mais trabalho até hoje foram essas. A Debbie, a Goiabinha, essa Multicaules e a Angel. Então, assim como foi bom pra mim, eu vim dividir com vocês essa minha experiência. E quem fizer e der certo, depois volta pra me dizer qual foi o resultado de vocês. Eita, bati a câmera aqui na parede. Mas aí é isso, gente. Vim mostrar pra vocês o sucesso que eu tive com esse carrapaticida. E eu espero que vocês tenham entendido, né, a minha explicação. Tá bastante vaga, mas... A princípio foi... Como eu tô no início, né, do tratamento, e já na primeira aplicação eu tive resultado, eu vim compartilhar com vocês. Vou mostrar mais uma vez o frasquinho, tá? É esse aqui. Botox, ó, o nome. E eu comprei em um pet shop esse produto. E funcionou muito. Então, essa é a dica de hoje pras coxonilhas. Pros pulgões também, tá? Porque funciona. E pra outros tipos de praga. E é isso. Vou deixar um grande beijo pra vocês. Um abraço. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Quem gostou dá like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.